Olá! Chegou a hora de acelerar. O Auto Mais está no ar aqui no Terra TV. E hoje com um programa especial direto do Salão do Automóvel de São Paulo. Olha, foi-se o tempo em que os carros movidos à eletricidade, ou mesmo os híbridos, apareciam nos salões com aquele visual estranho, uma roupagem bem futurista. Isso vem mudando e muito rápido. Quer entender melhor? Dá uma conferida no que o Salão de São Paulo recebeu neste ano. Cada vez mais os carros elétricos se apresentam exatamente iguais aos modelos que temos no dia a dia. Um primeiro exemplo para a gente entender isso está aqui no stand da Fiat, com o invocadinho 580, que aqui apareceu também com esta versão 100% elétrica. Sim, o 500Z aposenta o tanque de gasolina e passa a usar baterias de íon de lítio, que podem ser carregadas numa tomada doméstica em apenas 4 horas. O seu motor elétrico tem potência de 113 cavalos, acelera até os 100 por hora em 9 segundos e pode fazer a máxima de 140 km por hora. Interessante, não? Ainda mais se tratando de um modelo desse porte. No stand da Renault, o destaque é o Zoe, que já mostramos aqui. Ele é o líder de vendas em seu segmento na Europa e as razões para o sucesso são a sua autonomia de 210 km e o visual convencional. O motor elétrico de 88 cavalos faz o compacto acelerar de 0 a 100 em 13 segundos. Entre os provocantes e potentes esportivos, a Mercedes-Benz mostra em seu stand um dos sucessos de venda da marca Smart, o Ford 2 Electric Drive. Ainda sem previsão de ser importada para o Brasil, a versão elétrica do Mini Compacto é capaz de rodar 145 km com apenas uma carga e pode ser abastecido numa estação de recarga rápida com 360 volts em uma hora e meia. Na tomada convencional, ele precisa de até 7 horas. Bem, mas se os elétricos dão uma amostra do que vem por aí, os híbridos comprovam que rodar com eficiência pode ser bem mais simples do que parece. Os modelos com essa tecnologia, que combina motores convencionais aos elétricos, se espalharam por praticamente todos os estandes. Na Ford, temos o Fusion, que já beira as mil unidades vendidas no Brasil e que acaba de passar por uma atualização para a linha 2015 e ganhou uma interessante novidade, os cintos de segurança traseiros infláveis. Na Volkswagen, que garantiu 13 novidades, destaque para o Golf GTE, versão híbrida do modelo que veio para avaliar a receptividade do consumidor brasileiro e tem chances de desembarcar por aqui. O esportivo é equipado com o motor 1.4 Turbo TSI de 150 cavalos, que trabalha em parceria com outro elétrico, que gera 100 cavalos. O uso combinado dos dois motores resulta na potência máxima de 204 cavalos e acelerações de 0 a 100 na casa dos 7,6 segundos. Surfando na mesma onda, o A3 Zetron da Audi segue a receita mecânica do irmão da Volks. O interessante nesses dois modelos é que eles podem rodar em três condições. No modo 100% elétrico, consegue andar por até 50 quilômetros. No modo híbrido, utiliza os dois motores e pode fazer a média de 66 quilômetros por litro. Ou pode utilizar o motor a combustão para recarregar a bateria. Mas o tom futurista ainda pode ser visto em modelos como o FC EV Concept. O conceito da Honda impressiona pelo design da carroceria, que parece ter saído de um filme de ficção. Movido a célula de hidrogênio, o Honda FC EV tem autonomia para rodar 482 quilômetros. A concorrente Toyota também trouxe o seu modelo movido a célula de hidrogênio aqui para o Salão de São Paulo. Só que no caso do FCV, ele tem um importantíssimo diferencial. Ele chega às lojas no ano que vem. É, as vendas começam pelo mercado japonês e, em seguida, será comercializado nos Estados Unidos. O FCV usa dois tanques de hidrogênio e tem autonomia para 700 quilômetros. Mais realista e ousada é a tecnologia Hybrid Air, desenvolvida pela PSA e que marcou presença nos estandes da Citroën e da Peugeot. O sistema de propulsão híbrido aposta no inédito sistema hidráulico acionado por ar comprimido. Como um autêntico híbrido, o veículo permite ao motorista acelerar até os 70 quilômetros por hora usando apenas ar comprimido. Ou optar pelo motor de três cilindros 1.2 VTI, movido a gasolina. Ou ainda no modo combinado, quando o mecanismo com ar comprimido ajuda nas acelerações e retomadas. Para nós que amamos o mundo dos automóveis, um salão é como uma Copa do Mundo, concorda? E o legal é que um evento como o Salão de São Paulo é pensado também para agradar quem procura um pouco mais de emoção. Além dos carrões e dos lançamentos, o Salão do Automóvel de São Paulo tem muitas atividades para todo tipo de público. Os fãs dos simuladores vão se divertir com algumas atrações bem criativas e que dificilmente terão espaço para colocar na sala de casa. Neste daqui, a gente participa de um game que permite usar todos os recursos do carro, como assistente de partida em rampa, freios ABS e controle de estabilidade. Neste outro, a gente precisa entrar em um globo para poder pilotar. O equipamento reproduz a força G, sentida pelo piloto de corrida ao acelerar um super esportivo. O mais legal é que este simulador foi desenvolvido por um estudante de engenharia como trabalho de conclusão de curso. Para que as sensações fossem as mais reais possíveis, o equipamento foi calibrado com a ajuda de um piloto da Stock Car. Gente, simplesmente sensacional. Vale a pena experimentar, é muito real. Adorei. No cinema, a imaginação dos roteiristas de Hollywood não tem limite. Tanto que a gente já se acostumou a ver cenas de perseguição impossíveis de acontecer no mundo real. É, mas às vezes a vida imita a arte, como a gente descobriu no Salão de São Paulo. Já imaginou fazer algo como acontece no filme O Chacal, de 1997, onde o ator Bruce Willis interpreta um terrorista procurado por todos os serviços de inteligência do mundo? E como num passe de mágica, ele entra com uma van Chrysler Town Country, numa garagem subterrânea, e muda a cor do carro em minutos para não ser descoberto? Pois é, acredite. Essa cena, que parecia impossível até pouco tempo, inspirou um novo sistema de personalização. Você já imaginou poder rodar por aí num carro cromado, ou então mudar o visual das rodas, e poder voltar para a cor original a hora que quiser, sem o risco de manchas ou arranhões quando retirar a tinta? Batizado de Power Revest, esse novo sistema de pintura permite que os fãs da personalização soltem a imaginação. As vantagens maiores são você conseguir equipar seu carro, fazer uma pintura diferenciada nela, cansou, tirou. Você não precisa fazer um trabalho de repintura futuramente, e com isso, protegendo a película também, protegendo a pintura original do carro. É fácil a remoção, sim. É como um vinil. Levanta a pontinha, sai puxando, que sai normal, sem deixar resíduos. Dependendo da complexidade do trabalho, dá para fazer a personalização completa entre três horas e um dia. Segundo a Imprimax, a lista de opções de cores é bem extensa. A linha do Power Revest é uma gama de cores, são bastante cores. A gente tem sólidas, lisas, perolizadas, camaleões, metalizadas. As cores são missíveis entre si. A gente não tem o azul claro, por exemplo. Você pode pegar o branco e o azul marinho misturar. Você faz aquele azul bebê. Você pode jogar até a pérola branca por cima. Então, assim, as cores, onde a sua criatividade for, a tinta vai. Mas, com certeza, a pintura que faz o maior sucesso é o cromo. Se pintar toda a carroceria dá muito trabalho, saiba que existem opções bem mais simples e dá até para personalizar outras partes do carro. O mais legal é que você mesmo pode fazer o serviço em casa. A gente tem o spray. Ao invés de você estar pintando capa de retrovisor, painel de carro, esses detalhes. A gente também tem o kit roda, que você isola o pneu e pinta na garagem de casa como um trabalho de robista mesmo. Você quer, hoje, passar com uma roda fluorescente, você põe hoje e tira amanhã, se quiser, sem comprometer a cor original da roda. Para quem não quer alterar as características originais do carro, existe também uma opção incolor e que protege a tinta original. Daqui a três anos, você quer vender o carro, você tira a película e vende o carro com a pintura original. Deve valorizar bastante na hora de vender. A durabilidade esperada são três anos que a gente, na Primax, garante do produto em si. Que não vai desbotar, que não vai queimar, não vai pegar as próprias características do produto. Mas tem que ser aplicado corretamente, sem usar produtos químicos na parte de limpeza, não usar o solopan, no diesel para limpar. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo, www.automaisestore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br. Bom, além de tantos carrões e importantes lançamentos, esta edição do Salão garante outra oportunidade muito especial para os visitantes. Há chance de dirigir alguns modelos expostos nos estandes, inclusive os esportivos. Claro que os testes são em pequenos trajetos nos arredores do A&B. Quem curte os modelos fora de estrada vai poder avaliar alguns em situações mais radicais. A Jeep e a Land Rover levam os visitantes para uma volta nas pistas de teste montadas do lado de fora do pavilhão. Os veículos fazem um trajeto que simula situações de off-road pesado. Só que aqui o teste é como passageiro ao lado dos pilotos das duas marcas. E assim como fez na edição de 2012, a Audi pretende matar a vontade de quem sonha em guiar um esportivo. Desta vez, o público pode dar uma voltinha a bordo de toda a linha RS, a mais nervosa da fabricante. O trajeto é de apenas 3 quilômetros, dura cerca de 8 minutos e é sempre acompanhado de um técnico da marca. A diferença é que aqui você mesmo vai poder pilotar. Mas se você não faz questão de sentar ao volante e quer saber como se sente um auto-executivo ou um chefe de estado, nem que seja por alguns minutos, então este aqui é o teste ideal. A Audi batizou a atração de dia de presidente. Aqui a gente circula a bordo do modelo mais luxuoso da marca alemã. Um Audi A8L, com direito a motorista particular e escolta com batedores pilotando motos Ducati. Chique, né? Aqui atrás a mordomia é total. O banco traseiro tem ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e até massagem. Tudo do bom e do melhor. Além disso, o passageiro pode mover eletricamente o banco dianteiro direito para ganhar mais espaço. E se você precisa de privacidade, é só fechar as cortinas elétricas nos vidros laterais e no traseiro. E para não ficar isolado do mundo, o passageiro pode curtir a paisagem pelo teto solar panorâmico. Para levar esse hotel cinco estrelas pelas ruas, o A8L usa motor W12 de 6.3 litros com injeção direta e 500 cavalos de potência. Apesar de grandão, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 4,6 segundos. Performance digna de um esportivo da marca. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km por hora. Mas todo esse conforto custa caro. O A8L chega com duas motorizações ao Brasil. A menos potente e mais barata é a V6 3.0 de 310 cavalos. Ela sai por 457 mil e 300 reais. Já essa daqui é bem mais salgada. Para ter toda essa mordomia, é preciso desembolsar 750 mil reais. Este carro aqui ainda tem uma história bem legal. Ele foi usado pela chanceler alemã Angela Merkel nos seus deslocamentos aqui pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Bom, como eu não tenho a mínima chance de ser primeira ministra da Alemanha e ainda não dá para gastar 750 mil num carro, eu vou aproveitar e curtir o meu dia de princesa. Tchau! Ok, mas falar de salão de automóvel é lembrar que este é o melhor lugar do mundo para ver, de uma vez só, os mais apaixonantes esportivos. E se esse é o seu maior barato, não há dúvida que o Salão de São Paulo deste ano caprichou e muito. Das máquinas que beiram os 900 cavalos aos esportivos próximos da nossa realidade, o que não faltou foi opção para uma bela foto. Para o público foi a oportunidade de ver de perto pela primeira vez modelos como o Honda Civic SE. A versão esportiva do modelo finalmente estreia por aqui na versão cupê de duas portas, esbanjando vitalidade. Custando R$ 119.900,00, o cupê usa o motor 2.4 de 206 cavalos e câmbio manual de seis marchas. No estande da Honda, o visitante também tem a chance de conhecer um ícone entre os esportivos, o NSX. A primeira geração do modelo foi desenvolvida por Ayrton Senna e volta numa versão conceitual. O modelo definitivo deve chegar por aqui em 2016 como um super híbrido, equipado com V6 de 400 cavalos, acompanhado de outros dois motores elétricos para tracionar o eixo dianteiro. Na Nissan temos o GT-R, conhecido pelo singelo apelido de Godzilla. É um monstro sobre rodas. De visual renovado e os belos faróis com LEDs, o novo GT-R só deve chegar por aqui pelas mãos de importadores independentes. A fama de devorador de asfalto é garantida pelo V6 3.8 litros biturbo, que desenvolve impressionantes 545 cavalos e 64 kgfm de torque. Com tração integral e câmbio de dupla embreagem e seis marchas montado na traseira, ele é hoje o esportivo de produção em série, com a volta mais rápida do circuito de Nürburgring. Com passaporte carimbado para o Brasil e a importação garantida pela Subaru, o empresa WRX STI é outro cult entre os esportivos que brilha no salão. Equipado com motor boxer 2.5 turbo de 305 cavalos de potência e torque de 40 kgfm, o modelo usa diferencial central com controle do nível de bloqueio, que permite escolher a distribuição do torque entre as rodas dianteiras e traseiras, melhorando a aderência em diversos tipos de terrenos. Quem prefere a força dos muscle cars americanos também teve os seus desejos atendidos. A Ford trouxe a nova geração do Mustang e na versão topo de linha, a GT, equipada com motor 5.0 V8 de 440 cavalos. Além dele, é possível conhecer as versões Coupé e Conversível, além de um belo modelo 1968, exposto em comemoração aos 50 anos do clássico. Na Chevrolet, brilha a sétima geração do Corvette, que veio acompanhada da versão clássica dos anos 50. O modelo Stingway usa motor V8 de 6.2 litros de 466 cavalos, tração traseira e câmbio automático de 8 marchas. Outro musculoso que brilha no estande é o Camaro Z28. Apesar de não ser a versão mais forte do modelo, esse Camaro não decepciona, com enorme V8 7.0 aspirado de 512 cavalos. Para a tristeza dos fãs, a Chevrolet diz que, pelo menos por enquanto, não há planos para a importação oficial dos dois modelos. Este ano, o visitante sentiu falta do importador oficial da Ferrari e da Maserati no Salão de São Paulo. Para compensar a ausência, a Fiat, que é dona das duas marcas, trouxe dois canhões. A 458 Speciale é a Ferrari aspirada mais potente já fabricada, equipada com um V8 de 4.5 preparado, que produz 605 cavalos. Já o 4-Port usa um V8 menor, o 3.8, porém, ele conta com dois turbos para chegar aos 530 cavalos e pode atingir a máxima de 307 km por hora. Os alemães também fazem bonito no Salão. Recém-lançado no Salão de Paris, o Mercedes-Benz AMG GTS também marca presença em São Paulo. A versão mais potente do novo esportivo foi criada para encarar o eterno rival 911 carreira da Porsche. O AMG GTS estreia o novo motor 4.0 V8 Biturbo de 510 cavalos, que trabalha em conjunto com excelente câmbio de sete marchas e dupla embreagem, montado no eixo traseiro do veículo. Além do GTS, a Mercedes aproveita para mostrar a nova geração do Coupé CLS 63 AMG, que segue usando o 5.5 V8 Biturbo de 557 cavalos. A cereja do bolo também vem da Alemanha. Estreando por aqui, o Porsche 918 Spyder é um dos maiores destaques do Salão do Automóvel de São Paulo. O super esportivo de 887 cavalos de potência chama atenção pelo visual agressivo e a tecnologia embarcada. Apesar da incrível potência, o modelo é capaz de fazer 33 km com litro. Isso graças ao sistema de propulsão híbrida, que une o V8 de 4.6 a dois motores elétricos. E agora eu tenho uma super dica para você que está querendo trocar de carro, está querendo seu carro novo e está querendo fazer um super negócio. Para tudo o que você está fazendo e ligue agora mesmo para 0800 020 7845 e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo pagando parcelas a partir de R$ 440 mensais. É isso mesmo, só R$ 440 e nada mais. E tem mais, com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, não precisa dar nada de entrada. O único esforço que você vai ter que fazer é pegar o telefone e ligar. E aí, já ligou? Já sei. Quer mais? Então escuta essa. Ligando agora mesmo para 0800 020 7845 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a quatro sorteios de R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. Já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? Agarra essa chance única. Ligue 0800 020 7845 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet, pagando parcelas a partir de R$ 440 mensais e ainda concorra todo mês a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. Dê adeus ao seu carro velho. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil. Ligue 0800 020 7845 e realize o seu sonho do carro novo. 0800 020 7845. O Auto Mais especial de hoje termina por aqui. Mas não se esqueça, você pode acompanhar todas as novidades e notícias produzidas pela equipe do Auto Mais no Salão de São Paulo 2014 acessando o nosso site automaistv.com.br ou curtindo a nossa fanpage no Facebook. Mas antes de irmos embora, a gente mostra um pouquinho do que teremos no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis do Terra TV. Auto Mais, o seu programa de automóveis do Terra TV.